A CIDADE NO BRASIL Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu genito Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Eysisore essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo Vai passar, tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, eu sei que essa luta vai passar Vai passar, eu sei que essa luta vai passar Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Ele o amor A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Em uma geração A alma ferida Coração quebrado Jornada A alma ferida 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 Mesmo eu sinto, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Ai ah, ai ah Ai ah, ai ah Ai ah Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida e faça morada Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura, é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai E faça morada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu só falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu Mas Ele me prometeu o céu Eu só falho, Ele é fiel Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim, eu jamais saberei Por que me escolheu, mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho, ele me deu Tudo que eu tenho, ele me deu Tudo que eu tenho, ele me deu Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma Ai, é tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas que bati, nenhuma se abri E será de mim Estou andando em labirinto, só meu pai eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo Com teu bálsamo Vem me curar Com teu bálsamo Vem me curar Ah, 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 ah Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Por isso eu vim te ajudar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz estou escutando Me fez levantar Me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tô chegando Filho, tua voz estou escutando Filho, tua voz estou escutando Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Would I believe you when you say You hand would guide my every way Will I receive the word you say Every moment of every day Will I will walk by faith Even when I cannot see Well, because this broken rule prepares your will for me Help me to win my endless years You've been so faithful for all my years With one breath you make me new Your grace covers all I do Well, I will walk by faith Even when I cannot see Well, because this broken rule prepares your will for me Well, I'm broken But I still see your face Well, you've spoken Pour in your words of grace Well, I will walk by faith Even when I cannot see Well, because this broken rule prepares your will for me Well, I will walk by faith Even when I cannot see Well, because this broken rule prepares your will for me Well, I will walk by faith Well, I will walk by faith Even when I cannot see Well, because this broken rule prepares your will for me Well, I will walk by faith Well, I will walk by faith Even when I cannot see Well, I will walk by faith Well, because this broken rule prepares your will for me Well, I will walk by faith Well, I will walk by faith Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Com flecha que acerto ao véu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sauda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se aches só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao véu Quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer ordem Orem em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me E usa-me E a noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Vamos lá. 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 Vamos lá.